Música Bom dia! Hoje é sábado, um dia antes do aniversário do Miguel. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, o que eu vou fazer. Tô aqui tentando salvar o vídeo e não estou conseguindo. Falta 11 minutos pra salvar. Eu já tomei banho, já voltei, já fiz um monte de coisa e esse vídeo ainda não salvou. Mas enfim, ainda tá cedo pra eu entrar no canal. Entra todos os dias, às 7 horas da noite, horário de Brasília. E aí o Osmar tá aqui fazendo o almoço. Ele colocou fazer o arroz aqui. Nossa, quanto arroz! Aqui tá o frango que eu vou cozinhar pra fazer a torta. Olha o que eu fiz ontem. Tem mais barulhão! Aí eu fiz, eu não sei onde que eu vou colocar. Coloquei aqui em cima. Aí aqui é as compras das coisas que eu vou fazer. Tá tudo aqui. Aqui é pro hot dog. Aqui tem muito leite condensado, creme de leite. O que mais? Aqui os copinhos. Tem copinhos. Aqui tem o milho, balões. Aí aqui eu já tentei colocar tudo nas sacolas. E mais fome! Pra poder levar. Gente, pensa. A minha casa tá assim, ó, virada de ponta cabeça. E aí ontem eu fiz uma parte dos doces. Hoje eu vou tentar fazer. Eu vou tentar fazer tortinha de limão. Com fome! Gente. Esse homem com fome. Vocês não tem noção. Ele não para de falar. Tô com fome! Tô com fome! Tô com fome! Tô com fome! Eu tô com fome! Não é nem meio dia. Tô com fome! Tô com fome! Tô com fome! Mas porque eu tô com fome! Caí na besteira de falar pra ele que era duas horas da tarde. Aí ele, nossa, é por isso que eu tô com muita fome. Eu tô com fome! A minha fome é em todos fazendo isso. Tô com mais fome ainda agora. Porque eu queria que ele fizesse logo pra eu poder vir pra cozinha. E aí eu falei, assim, já é duas horas da tarde. Aprendi com a minha mãe fazer isso. Ela me acordava seis horas da manhã. Você não gostava disso. O que você faz? Minha mãe me acordava seis horas da manhã assim. Vai, você tá travada, já é sete horas. Vai, vai, vai! Menina do céu, pensa na correria que eu ficava. Senhora, meu coração chegava de parar. Enfim. Aí eu coloquei aqui uma musiquinha no computador. Pra o computador não ficar naquela tela de descanso. E o vídeo salvar. Tá aqui, salvando. Faltam doze minutos agora. Vamos ver se vai. A sua festa é amanhã, é amanhã, é amanhã. Você já tá velhinho. Já tá velhinho. Vem cá. Minha mãe, ele corda, vê aí. Tá tudo virado em ponta cabeça aqui hoje. Ele tá uma criança de quatro anos. Mas é segunda o aniversário dele. Deixa eu pegar o Mar de cabelo. E aí eu tô esperando o Osmar sair da cozinha pra eu poder começar. E daqui a pouco a minha ajudante oficial vai chegar pra me ajudar também. E aí o Osmar vai pegar o Miguel e vai passear com ele. Porque essa semana eu não consegui dar muita atenção pra ele. Aí eu tô assim. Ou eu fazia as coisas da festa ou eu dava atenção pro Miguel, tadinho. Mas enfim, ele tava o tempo inteiro comigo. E aí hoje eu pedi pro Osmar sair com ele e ir pra algum parque, passear com ele. Porque essa semana toda a gente só ficou dentro de casa, só ficou atrás das coisas da festa. Eu decidi fazer na sexta-feira passada. Foi na correria, tá vendo? Só na pressão que a gente faz as coisas. Foi na correria, fechamos o lugar dois dias atrás. Eu não sabia como que era o lugar. Eu não tinha nem noção de como que era, mas eu sabia que ia dar certo. Deu certo. Encomendamos o bolo. A gente começou a pesquisar os preços, fazer orçamento. Fazer orçamento todo dia a gente tava assim nessa correria. E o Osmar encomendou o inflável ontem, né? E eu queria fazer em um lugar que desse pro Miguel brincar com os amiguinhos dele. Se divertir nesse dia, entendeu? Não que fosse só uma festa pros adultos. Não, eu queria que tivesse brinquedo, queria que tivesse um lugar pra ele brincar. O Marshmallow tá aqui, só olhando. Nessas horas eu queria ser um gato, o Marshmallow. Sabia, Marshmallow? Eu queria ser um gato igual você, ó. Tá deitado, morgado. Olha isso! Ah, tô aqui, cansando, que nem maluco, correndo. Gente, já coloquei assar os bolos nas forminhas, bolo de cenoura. E aí eu fiz duas receitas, deu pra uma, duas, três, quatro, cinco marmitinhas daquela que eu mostrei pra vocês. Aí agora eu vou fazer bombom na travessa. Vou colocar aqui na panela leite condensado. Vou fazer duas receitas. Creme de leite. Aí o Osmar foi buscar uva e morango, porque eu vou fazer um de uva e um de morango. Precisa de mais chocolate amargo. E aí mandei mensagem pro Osmar, tomara que ele veja antes. Esse daqui ele é em gotas, mas a gente vai derreter, não vai dar nem pra ver. Então eu vou começar a fazer, vou colocar os dois leite condensado. Ainda tô com o fogo desligado. Vou colocar aqui na panela junto, duas colherzinhas de margarina. Aí agora eu ligo o fogo. Vai mexer e vai fazer como se fosse um brigadeiro branco. Mexer isso aqui até ele desgrudar da panela. Gente, olha, começou a desgrudar da panela, eu desliguei o fogo e coloquei os dois cremes de leite. Agora é só mexer até misturar tudo. Isso aqui não pode parar de mexer, porque a panela tá quente, mesmo com o fogo desligado, ela ainda continua aquecendo, porque tá em cima da boca do fogo, né? O Osmar chegou e aí eu piquei aqui os morangos, vou colocar em cima. Agora eu derreti o chocolate meio amargo com meia latinha de creme de leite. Misturei e vou jogar por cima. Misturei e vou jogar por cima. E aí? E aí? Hoje eu dariu que vamos abrir. Acabou você, vai abrir? Deixa ele abrir. É nós dois. Olha, meu Deus. �olo meu... É quieto porque é o meu valoresito. Cadê, 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 cadê? A coroa é a coroa. Vem a roupinha, Miguel, pra você vestir. Vem a roupa, o carregal, é o meu favorito, porque eu gosto. Uau! Olha lá, tem um carretão pra você aqui, ó. Ó, aí. Bonito, obrigado. Obrigado. Ai, que lindo. Vou te apertar, Miguel. Obrigado. A máscara do Incrível. Ele é forte. Olha pro tio. Uau, que legal. Oi, gente. Tchau. 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 Terminamos de fazer as coisas. Agora tá todo mundo aqui jogando na sala. Olha o esmalte. Tô até triste, acabou de comer. E olha esses dois, que bonitinhos. Gente, acabei de passar um esmalte na minha unha, só que tá todo rebocado. Passei no pé e na mão. De longe tá bonitinho, mas de perto... Olha a situação. Porquê tá... Ai, vou tomar banho, preciso lavar minha cabeça. Vou secar o cabelo, porque amanhã não vai dar tempo de secar. Fusmar tá aqui dobrando roupa. Que ele tirou da máquina. 11 horas da noite. Segunda-feira voltamos à rotina do irmão. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Literalmente. Estamos indo lá pra arrumar as coisas. Ai, gente do céu. Pensa numa loucura. Miguel ficou com a Lele. E aí a gente tá indo pra lá. O Osmar pegou um carro da GS. Grande, pra poder colocar as coisas dentro, olha. Mas tá tudo aqui. Tô levando o carrinho do Miguel lá, olha. Tá tudo aqui. Tem refrigerante. Tem coisa dentro aqui do cooler. Tem coisa aqui na minha mão. Olha só os carrinhos. E agora é nem nove horas ainda. Aí a gente tá indo pra lá. Olha isso aqui. Eu acordei seis horas. Gostei de ter vídeo. Já programei pra vocês. Salvou o vídeo. Consegui deixar já programadinho pra hoje pra vocês. Acho que eu vou colocar um band-aid aqui. Vou fazer igual o Miguel. Mamãe, você precisa de um band-aid. Porque você tá com espinha. Olha aqui. Olha aqui. Esse é um aqui e o outro aqui. Essa é a marca. A semana inteira. Tá tudo lindo e maravilhoso. Aí no dia, olha aí. Não tem que ter espinha. E aí eu limpei minha unha. Ai, pai. Amado. De volta assim. E aí a gente vai lá. Vai faltar o pneu, né? Chegamos aqui no lugar Osmar. Tô descendo as coisas lá no carrinho. Trazendo pra cá. Ih, gente. Pensa no frio. Ai, tava tão quentinho. Vim aqui no sol. Tô de meia. Ai, que céu lindo que tá hoje. A mesa do bolo vai ser essa daqui mesmo. Aí eu não sei se eu faço virado pra cá ou se eu faço virado pra lá. Acho que é melhor fazer virado pra cá. Porque eu acho que aquele espaço lá também tá reservado. Então vou fazer pra cá. Aí eu vou colocar o bolo pra ficar assim, olha. A vista. Precisando de um evento? Querendo fazer sua festa de aniversário? Sou baile de formatura? Ou até mesmo no seu casamento? Contrate Vanessa Moraes Festas. A nova casa de festas de Orlando. Ah, mas você não está em Orlando? Não tem problema. Ela viaja para o Brasil. E realiza sua festa, seu evento em poucas horas. Em menos do que você imagina. Mas se amanhã é a sua festa? Sem problemas. Vanessa dá um jeito. Vanessa se vira e prepara sua festa em 24 horas. Mais informações com Tati. 555-444-333. Você gravou a mesa, amor. Estou gravando, meu amor. Você não está gravando a mesa. Olha a mesa que ela preparou em alguns minutos. Imagina o que ela faz em algumas horas. Gente, acabou a bateria da câmera. Estou aqui. Não consegui gravar montando a mesa. Mas acho que vai ficar assim. Mostra para ela. Vamos mostrar a mesa que ela preparou em apenas 10 minutos. Record de montagem de mesa. Não está funcionando essa camada, não. Gente, olha como que está ficando. Aqui no centro de mesa falta colocar o balão. Mas eu vou colocar... A barraca está voando ali. O car wash das crianças. Ai, misericórdia. Caiu. Ele veio arrumar porque estava sem energia. Até que enfim... Lá do outro lado. Aqui, olha. Onde? Aqui, desse lado da mesa. Aqui, olha. Jessica Wainton. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, vim em casa correndo me trocar. Já é meio dia. Que horas são, amor? Cinco para uma. E eu marquei para uma e meia. A Lele ficou lá com o Miguel. Amor, pega a roupa do Miguel que eu vou esquecer. Está lá no cabide. E eu vim aqui passar uma maquiagem, colocar minha roupa. Correr para lá de volta. Os convidados iam chegar e eu ia estar lá toda descabelada. Mas o Miguel já está lá, já está brincando. Já está lá no inflável, todo feliz. Mas está dando certo, está dando certo. Terminei de me arrumar, estou levando aqui uma blusa porque lá está fazendo o ventinho. E aí precisa da... Deixa eu ver o que é. Maionese, pegou. Esqueci de levar a maionese. Agora a gente vai estar parando aqui na Dollar Tree para comprar a toalha que faltou para cobrir a lateral daquela mesa. Está nervoso, amor? Já é uma e três. Muito forte. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a preparação de tudo, arrumando tudo, fazendo tudo em uma semana. Vai! Eu vou parar o carro e você ir, vai. Não, vai você. É só a toalha preta. Como é que está isso? Nos negócios coloridos de decoração. E já vamos lá para a festa. O Miguel ficou lá, está lá brincando. Peguei uma bola para ele. Estou levando aqui a roupa dele que eu comprei para botar. Porque do aniversário de dois anos dele, eu esqueci de botar a camisetinha que eu tinha comprado. Amanhã eu já coloco o vídeo da festa, de como foi. E aí eu conto tudo para vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã.